Olá galera, dando continuidade aqui ao estudo da burocracia, estou tendo bastante cuidado para que a gente vá de maneira mais calma em relação a esse tópico, como eu disse para vocês, é um tópico que por a gente já ter uma certa familiaridade com ele, a gente acaba tomando por verdadeiro alguns conceitos que as bancas não acreditam e que não acreditam como válidos, certo? O primeiro deles que a gente tem que eliminar é que a burocracia é por definição algo ruim, maneira alguma, a burocracia não é por definição algo ruim, ela é algo que se em excesso, a própria palavra já diz, em excesso, ela vai ser ruim e vai ter seus desdobramentos negativos, porém, porém, de cara a burocracia ela nasce para solucionar os problemas de organizações públicas, assim como de organizações privadas. Então vamos lá, vamos para os conceitos relacionados à burocracia, separação entre o que é público e o que é privado, separação entre o que é seu e o que é da empresa que você trabalha. A primeira regra básica da burocracia é uma divisão bem clara entre indivíduo e profissional, não me leve a mal, são só negócios, essa é a primeira distinção que você tem que ter dentro da burocracia. A burocracia diz como o indivíduo tem que se comportar dentro de uma instituição, dentro de uma organização, fazendo parte daquele estado, não é perseguição para você, aquela regra vale para todo mundo. Então o principal conceito da burocracia aqui é justamente este foco aqui, você como cidadão, você como membro de uma instituição, a igreja, você como membro de uma instituição, família, você como membro de qualquer organização. Isso que importa para a organização, você como membro, você como pessoa, indivíduo, não importa para a burocracia, o que você faz para você não importa. A lógica é como você age em sociedade. Então uma separação muito clara aqui entre o que é público e o que é privado, separação muito clara entre o que é governo e o que é pessoa física, certo? Maravilha! Regras legais e operacionais. Obrigatoriedade de ter uma prescrição prévia do que deve ou não deve ser feito. Quando você vai tirar um passaporte, a regra é clara do passaporte, você preenche online um formulário, você tem que levar determinados documentos, é assim para você, é assim para a Dilma, é assim para qualquer pessoa. Essa é a regra definida. Estacionou em lugar proibido, não botou zona azul, multa para você, para um carro importado, para um carro de 100 mil, para um carro de 200 mil, para um carro de 1 milhão. Não importa, certo? Regra pré-definida. Reorientação da estrutura, nesse caso pública, para o atendimento das demandas sociais. Essa é a característica da administração pública brasileira a partir de 36, 38, certo? A partir da década de 30. Essa é a lógica da administração pública brasileira. Por quê? Por que ele utilizou essa expressão reorientação? Porque a orientação da organização pública, na época do patrimonialismo, era única e exclusivamente para atender às demandas do governante, do senhor, certo? Do príncipe. E não da sociedade. Então, a gente costuma utilizar de maneira mais genérica esse conceito, que é o seguinte, reestruturação e reorientação da instituição para o atendimento de seus fins. E a gente já vai chegar no conceito de racionalidade com isso. E a lógica da eficiência administrativa, ou seja, o que vale é o processo. Lembra do conceito de eficiência. Eficiência, eficiência, utilizar o processo mais adequado. Por quê? Eu pré-definir que esse é o melhor processo. Que essa é a melhor lógica. É a melhor regra operacional. Então, o que eu vou avaliar? Se você alcançou ou não o resultado? Não. A lógica aqui não é se você alcançou ou não o resultado. A lógica aqui é se você seguiu ou não seguiu aquilo que estava pré-estabelecido para você seguir. Se você seguiu ou não seguiu aquilo que estava pré-escrito para você seguir. Certo? A lógica aqui não é se você alcançou ou não o resultado. Por isso a expressão eficiência administrativa relacionada à burocracia. Maravilha? Maravilha. E um conceito que você não pode esquecer. Já falamos lá de planejamento, lá nas nossas aulas de administração geral. O conceito de racionalidade dentro da burocracia. Por quê? Esse conceito de racionalidade que vai dar vida à eficiência administrativa. O que é a racionalidade, pessoal? A racionalidade é a ideal alocação dos seus meios para o atingimento dos seus fins. Como assim, Marco? Se você quer emagrecer, cogite fazer uma dieta. Se você quer passar num concurso, cogite estudar. Você percebe que racionalmente a gente faz isso. A gente coloca um fim e já estabelece um meio. É isso que a burocracia faz de maneira prévia. É isso que a burocracia faz de maneira prévia. Se você quer evitar que as pessoas fiquem paradas no centro da cidade durante muito tempo, coloque um estacionamento rotativo. Tudo tem uma lógica. Tudo tem um porquê. Certo? Então, essa é a lógica da burocracia. A burocracia nasce com esse conceito de racionalidade. A gente vai entrar na próxima aula na distinção entre a racionalidade objetiva, subjetiva e instrumental. Mas o principal ponto que a gente tem que ter aqui do conceito de racionalidade é esse aqui. Se você quer qualquer coisa, cogite qualquer coisa. Então, significa que é o melhor meio? Não. Significa que é o melhor meio relacionado a este fim. Fazer dieta é o melhor meio? Depende pra quê? Porque se você quer passar num concurso, fazer dieta não é o melhor meio. Certo? Emagrecer é o melhor fim? Perfeito. É o fim que eu quero? Perfeito. Agora, estudar é o melhor meio pra emagrecer? Não. Também não. Estudar é o melhor meio pra passar num concurso? Aí sim. Certo? A lógica aqui é essa correlação entre os meios e o fim desejado. Isso é racionalidade. Então, eu só posso dizer que um fim ele é realmente... Desculpa. Eu só posso dizer que um meio ele é realmente válido, que um processo ele é realmente bom, se aquele processo vai previamente ao encontro daquele fim. Certo? Então, a relação da racionalidade é justamente essa. É o meio que pode me entregar esse fim. Então, essa é a noção de racionalidade. E, principalmente, quando eu estabeleço um fim, racionalmente estabelecer um meio. Não é de graça. Eu não deixo as coisas acontecerem. Certo? A principal lógica da burocracia é tudo está escrito, tudo está regrado, tudo está legitimado. Certo? A gente não deixa a instituição... Inovar. A gente não deixa a instituição pensar, improvisar. Não existe improviso na burocracia. Existe o quê? Existe uma regra. E essa regra tem que ser obedecida. Enquanto essa regra for obedecida, eu digo que a minha organização está em eficiência administrativa. Porque essa regra, ela é um meio de atingir os resultados. E esse meio me diz o que é o processo. E esse processo só pode me entregar a eficiência. Certo? Eu dizer que uma organização foi eficiente é eu dizer que a organização seguiu o melhor meio. Se chegou no fim, aqui, quem vai me dizer se chegou no fim ou não, é a eficácia e não a eficiência. Então, deixando um pouquinho mais claro os últimos dois tópicos que eu tenho certeza que podem ter ficado na dúvida. Eficiência, eficácia administrativa ou eficiência administrativa? Eficiência administrativa porque a lógica está no processo. Por isso, a gente tem o conceito de racionalidade. Racionalidade que é justamente a adoção do melhor meio para aquele fim. A lógica está aqui. A lupa da burocracia está no nosso meio. Ok? Maravilha, galera. Continua com a gente. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essas noções de racionalidade. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho